10 Dåias! 1 2 1 3 3 3 4 4 4 4 AI 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 CHOOCl HAHAHAHHHAHAHA HAHAHAHHA HAAHA AAHH AAAAHAHAHA DS4 O по A a a a a D oi.. Música 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 Isto é boidinho EHA HAHAHAHAHA Música ORIO Música Isto é apenas pra quem te quer Ó pro meu pai Pai nada Aaréia é a prova de soldiers difíceis m elderly à tá Obrigado.